Galera, hoje eu estou fazendo uma filmagem aqui só pra mostrar pra vocês a quantidade de modelos que chegaram aqui na área 57. Os casacos maravilhosos, camisas, tênis, show mesmo. Peraí, peraí, peraí. Abul! Abul! E aí? Que roubo, Abul! Tudo bem, cara? Abul da Rêndica! Galera, desculpa aí, eu tava fazendo um vídeo, mas o Abul chegou, uma coincidência bacana. Pô, cara, não quero atrapalhar o seu trabalho, não. Abul, bota! Eu quero ouvir umas paradas aqui, cara, uns produtos legais. Pô, tô lá na Góssica já há um tempo, né, cara, você sabe? Tô trabalhando com capoeira lá, bebe capoeira imperial pra lá, sou instrutor do capoeira imperial, mestre de tiroteio. Tô lá, cara, tô dando aulinha lá de capoeira lá, tá legal, tá aí, mano. É uma cultura brasileira. É, cara, a galera lá gosta, né, pessoal lá gosta, pessoal da Valor também, entendeu? E acabei vindo pra cá na correria em cima da hora e acabei esquecendo algumas coisas. Abul, o que que cê tá precisando? Cara, essa loja tem a cara europeia, né, cara? Essas coisas que tem lá na Bélgica, lá, tem por aqui. Eu tô procurando chinelo. Puxa, becar. A parada do Brasil é bem quente, né, cara? Agora não tá muito quente não, mas... Não, é. Praia, eu tô de péria, né? Vamos pra praia. Nossa, legal, que é até pra gente... Eu vou te mostrar também, porque é o casaco que cê vai usar. Brasil e Europa, tranquilamente, casaco muito show mesmo. Pô, cara, muito bonito, muito bonito mesmo. É, mas padrão europeu, né, cara? É padrão europeu que você usa aqui lá. Padrão europeu. Esse aqui que é muito bacana. Esse aqui também. Eu vou abrindo aqui, você experimenta pra você ter uma ideia legal. A loja tá assim, tá massa, a gente tá com variedade. Pode pôr aqui em cima, cara? Pode, pode pôr, fica a vontade. A Bulk, que honra te ver. Pô, cara, obrigado. Pô, você, o cara que sai do Brasil fazendo sucesso na Bélgica. Pô, cara, a gente tem que rodar um pouco, né? Se a gente não rodar, a gente não conhece nada. Pô, cara, feito pra você. Pô, ficou legal, hein, cara? Pode ter um espelho aqui, cara? Tem um espelho ali, né? Pô, ficou bonito, hein? Isso aí, realmente, padrão europeu. Fico físico que você tem, fica tudo boa, tá? Legal. E de chinelo, o que você tem aí, cara? Então, vamos ver os chinelos. Tem uma variedade que eu tô agora com o governo Javan. Chinelo show de bola, praia, é o tipo confortável. Você sai de manhã à noite, tá tranquilo. Esse sim, hein? Cada uma de piloto. Isso aqui dá pra praia, né, cara? Isso aqui é pra praia. É, você usa de um piloto, né? É muito massa, cara, muito legal. Pô, esse aqui também tá lindo, hein, cara? O modelo super lindo, né? Que leve. A Nike estourando. Nike é Nike, cara. Muito leve mesmo, muito bacana. Eu quero dizer que tu tá aqui agora, cara. Estamos aí agora e hoje com essa presença sem palavras, cara. Eu sou daí da cidade mesmo, sou fruto de petrópolis, pô. De sucesso, cara. Pô, quanto tempo eu não te vi, cara. Pô, legal te ver aqui, cara. Vamos fazer aquela capoeira aí, ó. Isso aí. E a loja tá bonita, hein? Tá bonitária, 57 tá vindo mesmo com tudo. Nós estamos escolhendo os modelos ali com muito critério pra realmente revolucionar. É isso aí. É padrão europeu, cara. Padrão europeu. Lá fora é tudo assim também, cara. Muito legal. Tá muito de bom gosto. Gostei da loja. Tá de parabéns, cara. Tá de parabéns mesmo. Pô, vamos ver, cara. De repente eu vou levar isso aqui, cara. Acho que é.